Vai ser complicado. A mora está dizendo o seguinte, o Estado húngaro continua pagando combustível barato e o resto da Europa pagando caro. É a vida, né, gente? Exatamente. É, e é sempre bom frisar, não é só a questão do aquecimento residencial. Porque fala-se muito na questão do aquecimento residencial, que o pessoal vai passar frio e coisa e tal. O problema maior não é esse. Isso aí vai afetar o conforto das pessoas, dos cidadãos, vai criar descontentamento, etc, etc. Mas o grande problema é energia para a indústria. O gás que vem da Rússia, ele abastece geração de energia para a indústria. Esse é o grande problema. Então, quando você está vendendo gás barato para a China e a Índia e está vendendo gás caro para os países europeus, você está fortalecendo a indústria da China. Você está dando uma vantagem competitiva para a indústria chinesa e indiana e está tirando essa vantagem competitiva da indústria europeia. E outra, é um negócio que o pessoal está... Eu estava vendo aí os contratos futuros do petróleo já estão a 121 dólares. E o petróleo WTI, ele está encostando no petróleo Brent, gente. Então, normalmente tem sempre uma defasagenzinha razoável entre os dois. Agora, os preços estão se aproximando. Sinceramente, eu não vejo, em termos econômicos, eu não vejo motivo para estar otimista. Essa é a minha visão. Tem gente que acha que está no mundo maravilhoso. Tem gente que está esperando o Putin morrer, né? Fica assim, não, o Putin vai morrer. Ele vai morrer um dia, todo mundo vai morrer. Até lá, meu amigo, já pode ter quebrado, né? Aliás, o rublo está com a maior valorização dos últimos três ou quatro anos, pelo que eu li. Exatamente. É, ninguém contava com isso, né? Ninguém contava com isso. Olha o Leandro, é um verdadeiro jogo de xadrez. Não sabemos quais são as intenções. É.